Bom pessoal, hoje é terça-feira dia 5 de janeiro e a garagem está nesse estado assim. Dificilmente eu lavo a garagem porque o carro fica aqui o tempo todo e o Roberto sai de moto. Então é difícil. Agora que o carro está no conserto e a moto foi para trabalhar, então eu estou mostrando para vocês aqui que eu vou lavar a garagem e vou deixar ela limpinha. Então pessoal, agora aqui é o depois que eu lavei aqui, lavei com um pouquinho de água e sabão só. E é assim que eu faço aqui, deixei esse toquinho aqui, esse toquinho aqui para deixar no banco, no estoquinho aqui para deixar no pneu de trás. E ó, lavei tudo aqui, estou deixando a garagem um pouquinho aberta para secar, mas estou de olho. Se alguém tentar entrar, eu já estou de olho. Então é isso aí gente, já estou ofegante. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Hoje é quarta-feira, são sete e meia da manhã, já levantei cedo, já arrumei a cozinha, já tomei café. Mas como eu levantei e o Roberto estava acordado junto, já resolvi vir aqui, arrumar a cozinha, já fazer café. Já tirei a taxa de diabetes dele, que está sobe e desce, mas né, vamos seguir na luta cuidando, né. Então agora eu vou mostrar a minha cozinha para vocês, que está levemente bagunçada. De manhã ela estava um horror, mas agora está levemente bagunçada. O café da manhã que a gente tomou, que eu falei para ele comer antes de sair, porque a taxa de diabetes estava muito baixa, estava em 83. Aí eu falei para ele, toma um café da manhã, aí depois você sai. Essas louças aqui eu vou secar só depois, o meu fogão está precisando de uma limpeza. Mas primeiro, gente, antes de qualquer coisa, eu preciso empanar o filha de frango da Blanca, que não tem mais filha de frango. Então pessoal, esses dias nós fomos lá no mercado, e aí nós encontramos essa vasilha aqui da Marinex, enorme, por 60 reais. E aí, graças a Deus, a gente comprou essa vasilha, que estava fazendo falta uma vasilha desse tamanho. Agora eu vou empanar o filha de frango da Blanca, e depois eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, para quem está chegando agora aqui no canal, que eu sei que tem muita gente chegando, graças a Deus, aqui no canal, o que eu faço? Eu tempero um dia antes o filé de frango da Blanca, aí depois eu bato dois ovos, coloco em cima aqui, e eu não uso farinha de mandioca, tá gente? Eu uso essa farinha aqui, ó, farinha da Yoki, que é essa maravilha aqui. Com essa farinha, ela come super bem o filé de frango dela. Então esse que é o almoço dela, até eu falei para ela hoje, falei para ela ontem, falei, Blanca, você vai querer pastel ou você vai querer filé de frango? Ela falou, mãe, eu prefiro filé de frango fresquinho. Então bora fazer o filé de frango fresquinho dela, que ela merece, né? Até daqui a pouco, gente, a hora que eu terminar, eu volto falar com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui, deu duas vasilhas. Vou tapar essa outra vasilha. E aí, o que eu faço? Uma eu deixo no congelador para não perder, porque às vezes a gente come alguma outra coisa. E a outra eu deixo na geladeira para a Blanca ir fazendo, porque a Blanca, né, já sabe fazer o filézinho dela, então fica tranquilo. Agora eu vou lavar as loucinhas que eu sujei e já volto com vocês. Bom, pessoal, filé de frango feito, colocado na geladeira, louças limpinhas e mesa limpinha também. Então agora eu não tenho mais nada para fazer. Agora eu vou descansar. Pessoal, para quem já me conhece, sabe, pensa numa pessoa que é apaixonada por cebola frita. Olha, eu estou fazendo aqui o bife que o Roberto gosta e eu faço a cebola nesse caldinho do bife, né. Então eu já pego a quantidade de cebola que eu quero, deixo aqui na panela e coloco o bife aqui. O máximo que eu como de bife é quatro bifes, gente. O resto é tudo cebola. Quem se identifica? Bom, pessoal, já fiz o almocinho aqui. Para quem me segue, pessoal, ó, abobrinha com tomate. Aqui eu fiz um repolho. E aqui eu estou fazendo bastante cebola, porque eu faço cebola com carne. E para quem não sabe, gente, eu gosto só da cebola. A carne, eu pego dois pedacinhos só, ou quatro pedacinhos, e deixo o restante tudo para o Roberto. Porque eu não sou muito chegada na carne, eu gosto mais da cebola. Então aqui eu piquei duas cebolas grandes, estou refogando aqui e vou colocar no meu prato. E para quem me segue, pessoal, sabe que há uns dias atrás eu ficava só comendo ovo, 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 ovo. Aí depois do final do ano, eu mudei um pouquinho. Então o que eu estou comendo? Estou comendo abobrinha com tomate, comendo repolho, estou comendo uma carninha com muita cebola. E eu não estou comendo arroz e feijão nesses dias, tá? Não é nada para emagrecer, não é nada para nada. É simplesmente que eu enjoei um pouco de arroz e feijão e agora estou comendo só legumes, tá bom? Agora eu vou fazer um suco laranja para mim com a blanca, porque o Roberto não pode tomar, porque a diabetes dele está um pouco alta, então eu evito dar açúcar para ele. Então eu vou almoçar e depois eu vou dormir. Porque para quem não sabe, eu durmo do meio dia às três, porque eu levanto às cinco, seis horas da manhã. E à noite eu vou dormir umas nove horas mais ou menos. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, voltei. São oito e vinte e cinco da noite agora, louça lavada. E provavelmente ou a Blanca ou o Roberto vão fazer alguma coisa para comer antes de dormir, porque o Roberto está cansado, super cansado. Trabalhou muito hoje durante o dia, então ele chegou muito cansado. E a roupa, gente, ó. Lavei tudo agora à noite de novo, como eu falei para vocês. E acabou os meus cabides. Eu estou tendo que pendurar as roupas, então vou ver se eu consigo comprar mais cabides para colocar aqui no varal, que economiza muito espaço. Então é isso, pessoal. O vídeo não deu mais do que seis minutos em dois dias, mas é o que eu falei para vocês. Eu levanto já agitando, eu já levanto fazendo café da manhã, eu já levanto, talvez amanhã eu grave um pouquinho a mais na hora que eu levanto. Só que, tipo, eu tenho que gravar e dar atenção ao Roberto ao mesmo tempo. Porque, geralmente, quando ele levanta, ele levanta, fica na poltroninha dele e aí ele já, né, pede cafezinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, às vezes é difícil fazer vlog logo de manhã. Então, eu dou graças a Deus por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Sou muito grata a Deus. Eu vi os últimos comentários que vocês fizeram no último vídeo. Sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, que vocês são bênçãos de Deus. Teve uma lindinha que falou assim, nós sempre vamos estar aqui, nós nunca vamos abandonar você. E eu fico muito feliz, porque vocês são a minha motivação, como eu já disse no vídeo anterior, né? E hoje, eu comprei como, hoje é quarta, como na sexta, ou amanhã, ou na sexta-feira, provavelmente, nós vamos ter que ir pra Bragança. E como as minhas camisetas estavam todas velhas, e a pessoa que tá gordinha, e as calças jeans não estão servindo, e graças a Deus tá fazendo calor. Então, eu tava precisando de duas camisetas. Eu comprei duas camisetas GG masculina, depois amanhã eu mostro pra vocês, no vlog de amanhã eu mostro pra vocês. Eu comprei duas camisetas masculinas, tava R$25,00 cada uma, pra eu poder ir pra Bragança. Não era exatamente o tecido que eu queria, porque o tecido que eu vi há um mês atrás, mais ou menos, era um tecido bem molinho. E hoje, eu fui lá e não encontrei o tecido que eu queria. Então, eu comprei o que eu achei que ficava melhor pra mim. Então, amanhã eu mostro pra vocês a camiseta. Eu já, eu tenho mania, nem mostrei pra vocês, porque quando eu saí aqui de casa, a máquina já estava funcionando. E aí, eu saí daqui de casa, fui lá comprar camiseta, fui na papelaria, comprei grafite pra Blanca, fui no mercado. Aí, depois nós voltamos, eu já fiz um monte de coisa que não dava tempo de pegar o celular e gravar. E aí, eu pus a camiseta pra lavar junto com todas as outras roupas. E por causa disso que eu não gravei pra vocês tudo, entendeu? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho na minha companhia, porque eu sei que eu tô gravando muito pouco. Mas é o que dá pra gente fazer, né? Não tem o que fazer. E como vocês me acolhem sempre muito bem, eu tô muito, muito, muito feliz, muito, muito, mega, mega feliz mesmo. Então, tô gostando muito de colocar conteúdos pra vocês segunda a sexta. E é isso, gente. A Blanca tá bem, o Roberto tá naquela oscilação ainda, né? De diabetes. Então, eu tenho que ficar de olho nele. Mas se Deus quiser, isso vai passar logo. Eu peço a vocês, pessoal, que orem pelo Roberto, assim como eu oro por vocês também, que eu ponho todas as pessoas que me seguem, mesmo que eu não conheça, mesmo que as pessoas não comentem. Mas eu peço a Deus que abençoe todos os inscritos do meu canal, todos os seguidores do Instagram. Vocês estão vendo que eu não tô colocando mais redes sociais no vídeo. E é isso, gente. Eu estou deixando vocês à vontade pra vocês me seguirem, se vocês quiserem. Porque, tipo assim, tá tão difícil pra mim fazer vídeo, que eu estou só fazendo os vídeos e postando. A única coisa que eu inovei foi a vinheta. Porque eu acho que vocês merecem uma coisa nova em 2021, né? Então, a única coisa que eu modifiquei, que eu dei uma melhorada, foi a vinheta, né? E redes sociais eu não tô colocando mais aqui por enquanto. A hora que as coisas se assentarem, né? Porque no começo do ano, por mais que pareça que não é corrido, é corrido. Então, no começo do ano, o Roberto tá sendo muito abençoado. Tá tendo muito serviço pra ele. Então, ele tá, tipo assim, ele sai oito horas da manhã, ele volta meio-dia, meio de meio. Aí eu paro de almoçar, venho fazer comida pra ele aqui. Esquento a comida pra ele, ponho a comida pra ele direitinho. E ajudo ele, né? A se cuidar. Porque ele também, né? Eu não ia falar mais isso, mas eu vou falar. Ele já tá numa idade que a gente precisa cuidar bastante, né? Então, cada vez que ele chega em casa, por mais que eu esteja almoçando, eu deixo meu pratinho de lado. Venho cuidar dele, porque ele precisa de cuidados. Ele precisa de mim, assim como eu também preciso dele. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se o vídeo ficou com pouco conteúdo, mas é o que eu tinha nessa semana. Então, eu espero que todas as pessoas que vão ver esse vlog, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Se você tá chegando aqui nesse vlog agora e se você gostou desse vlog, se você tá gostando de vídeos desse tipo, porque eu tô vendo que tá aumentando os inscritos e eu tô ficando muito feliz por causa disso. Também por causa disso. Então, se vocês estão gostando dos vlogs, clica no joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal, tá bom? E ativa as notificações, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau!